Acredita em anjo, pois é, eu sou o seu Sou um bico que anda triste e sente falta de alguém Que não quer amar ninguém Por isso estou aqui, vim cuidar de você Te proteger, te fazer feliz, te envolver, te ouvir Quando estiver cansada, cantar pra você dormir Te colocar sobre as minhas asas Te apresentar as estrelas do meu céu Passar em Saturno e roubar o seu mais lindo anel Vou secar qualquer lágrima que ousar cair Vou desviar todo o mal do seu pensamento Estar contigo a todo momento, sem que você me veja Vou fazer tudo, tudo, tudo o que desejar Mas de repente você me beija E o coração disparar e a consciência sente dor E eu descubro que além de anjo Eu posso ser seu amor Vou secar qualquer lágrima que ousar cair Vou desviar todo o mal do seu pensamento Estar contigo a todo momento, sem que você me veja Vou fazer tudo, tudo, tudo o que desejar Mas de repente você me veja E o coração disparar e a consciência sente dor E eu descubro que além de anjo Eu posso ser seu amor 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 Eu posso ser seu amor